E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos para essa aula. E essa é uma aula um pouco mais rápida. E eu quero que vocês gravem alguns outcams. Primeiro eu queria definir para vocês o que é sucesso em reprodução humana. E depois a gente definir sucesso, eu queria explicar alguns outcams para vocês. Por que eu escolhi por essa aula no primeiro módulo? Para que vocês entendam quais são as principais variáveis de interesse e para que vocês entendam os papers, tudo aquilo que a gente for por de leitura extra. A leitura extra é super importante para a interpretação dos papers que a gente vai colocar durante o curso para vocês lerem. Fechado? Bom, então vamos lá. Sucesso em reprodução, o que é? E o estudo de alguns outcams. Vamos lá. Qual é o maior desafio em reprodução humana? Qual é o maior... o que a gente quer com tratamentos de fertilização in vitro ou qualquer tipo de tratamento para a paciente engravidar? Então, basicamente é aumentar as chances dela engravidar. Então, a gente fala para os pacientes que a gente faz um tipo de tratamento de fim, não de meio. Na verdade, é um tratamento de meio. Se você tem que tratar inteiro casal junto com você durante o tratamento todo, você não pode garantir no final que a paciente engravide. Mas se a paciente não engravida, tudo que ela vai guardar no tratamento é que o resultado dela deu negativo. O beta-HCG dela deu negativo. Mas tudo que a gente faz em reprodução humana, escolher transferir, não transferir, congelar, não congelar, estimular com alguns remédios, isso tudo está relacionado a aumentar as chances de ela engravidar. Tá bom? Existem variáveis aqui que são modificáveis, remédios, transferir, não transferir, e existem variáveis que são não modificáveis, que basicamente a idade é uma delas. Então, às vezes a gente aumenta o número de embriões, a gente estimula mais de uma vez, mas para isso, mexer um pouco na estatística, sabendo que a estatística da idade dela é uma estatística fixa que entra no denominador. E, por incrível que pareça, diminuir o risco de gemelaridade. Então, não só fazer a paciente engravidar, mas fazer com que ela tenha menos tício de gemelar. Então, não esquecer que a gente está no lado da ponta do tratamento, que é o lado FIV. Muitas vezes a gente não vai acompanhar essa gestação até o final, e a gente sabe que, pensando populacionalmente, o gemelaridade pode aumentar o risco de prematuros extremos. Então, indiretamente, eu vou colocar um trabalho para vocês lerem aqui de custos, quanto custa para a saúde pública os tratamentos de fertilização in vitro, mas é super importante vocês terem isso em mente. Ou seja, aumentar a chance dela engravidar, diminuir o risco de gemelar. Por que a gente faz isso? Deixar uma lei em reprodução humana. Não é uma lei, na verdade, é o que o CRE determina, o número de embriões que você pode transferir relacionados à idade. Então, até 35 anos de idade, a gente pode transferir 3, desculpa, 2 embriões. De 36 a 39 anos, a gente pode transferir 3, e acima de 40 anos, a gente pode transferir 4 embriões. É o que está escrito no guideline do CRE. Isso tudo entra na conta qualidade embrionária. A gente vai ver depois qualidade embrionária dessas pacientes. Mas grande parte do que a gente faz em tratamento... Então, idealmente... E aí, essa frase é interessante, ela diz muito a conduta que existe na Europa. Idealmente, apenas um melhor embrião deve ser transferido. Então, por exemplo, na França, onde o governo paga o tratamento para as pacientes engravidarem, e eles não querem gemelardino de jeito nenhum, existe uma tendência natural a transferir um embrião só, que a gente chama de SET, que é o Sinoembro Transfer. Sempre lembrando que existe essa história da idade, pensando por que a gente aumenta o número de embriões a transferidos conforme a da idade. Porque a idade, por si só, é uma variável isolada de queda de sucesso de tratamentos de reprodução humana. E olha que interessante, o número de nascimentos ao longo dos anos, nos tratamentos, eles não aumentaram tanto. Então, a gente vê de 1997 a 2009, praticamente a reprodução humana andou de lado aqui, mostrando que a gente inventou uma técnica, a gente estudou uma técnica, começou a aplicar a técnica, só que a gente não teve grandes avanços. Hoje em dia, é claro que a taxa de sucesso por embrião transferida aumenta muito, mas existe uma tendência de melhora das taxas de sucesso, e existe, em contrapartida, uma queda da gemelaridade. Então, é aquilo que a gente falou, é aumentar a chance da paciente engravidar, diminuindo a chance de gemelar, tá? E é legal que a gente podia observar esse gráfico, só uma tendência a aumento de sucesso, também aumentando o número de gemelaridade, ou seja, aquele país começou a aumentar as taxas de sucesso, de gravidez, de reprodução humana, porque começou a transferir mais embrião do que apenas um embrião, tá? Então, isso é legal de ver nos Estados Unidos, a taxa de gemelaridade caindo e a taxa de sucesso subindo, tá bom? E o que está implícito, o que tem por dentro dos resultados de reprodução humana, é o seguinte, alguns estudos, e tem um estudo famoso aqui, ele repetiu o tratamento, o sucesso por tratamento, quando a paciente faz um ciclo só, e aí transfere a embrião, taxa de sucesso, e a gente vê que existe uma taxa cumulativa, ou seja, mesmo que você não mude nada de um tratamento para outro, de um tratamento para outro, de um tratamento para outro, a paciente tem uma chance cumulativa e estatística de aumentar a chance dela engravidar, sendo que a paciente tem muito próximo de 90% de chance em seis ciclos de tratamento de engravidar. Claro, o que tem aqui? Tem um pouco de estatística, tem um maior número de embriões transferidos, e aqui, assim, o raciocínio clínico é não mudando nada de um tratamento para o outro. Vocês vão ver durante este curso todo que a gente muda, a gente faz uma esteroscopia, entra uma transferência e outra, a gente tenta melhorar o endometro, a gente não transfere embrião em ciclo preparado, em ciclo fresco, a gente sempre troca alguma coisa para tentar aumentar a chance da paciente engravidar. Mas nesses casos, nesse estudo, é vamos repetir, vamos olhar para as pacientes que fizeram o mesmo tratamento repetidamente, se elas têm realmente a mesma chance de engravidar, e não, ela aumenta a chance dela engravidar. E isso o que tem aqui no meio é, por exemplo, em algum momento você transfere o embrião geneticamente normal para essa paciente, mesmo que você não pesquise, em algum momento você opta por transferir o embrião com uma qualidade de endometro superior. A gente vai falar também sobre janela de implantação, algumas outras coisas que são super importantes em reprodução. Bom, a gente falou um pouco do que é o sucesso em engravidar, a maior parte da chance das pacientes engravidarem, diminuindo a chance de gemelar, e a gente precisa estudar as variáveis de interesse. E aqui vamos lembrar uma delas, número de folículos, ou seja, toda vez que você vai começar um tratamento, a gente começa a medir o ultrassom da paciente durante o ciclo, a paciente está menstruada, a gente faz o primeiro ultrassom menstruado, depois a gente começa a acompanhar o ciclo dela ao longo do tempo, e a gente vê que a gente tem um número de folículos maior do que 13, maior do que 14, ou seja, folículos que tem uma chance maior de ter óvulo ali dentro, como uma das variáveis de interesse. Então, o número de folículos, isso diretamente proporcional à chance que ela tem de responder, e isso também aumenta a chance da paciente engravidar. Número de óvulos recrutados, depois você vai ver a série de classificações que levam em consideração o número de folículos que você viu no ultrassom quando ela começou o tratamento, o número de folículos que ela recrutou efetivamente durante o estímulo, e o número de óvulos que você tirou. Então, é o Follicle Output Ratio, ou seja, o grau de folículos que você olhou e que ela aspirou de fato, e a outra coisa é dos folículos que você está enxergando, quantos ali viram de fato óvulos maduros. E pode acreditar, cada uma dessas variáveis, existem causas principais para a queda do sucesso em cada uma delas. Então, pacientes que têm vários folículos e respondem mal aos remédios, ou ela estava bloqueada, ou ela tem uma doença inflamatória muito descompensada, ou ela tem um polimorfismo no receptor, e a gente vai ver isso tudo com calma. Número de óvulos captados, será que o trigger funcionou? A gente vai falar tudo sobre o que é trigger, quais são os remédios e assim por diante. Número de embriões criados, aqui já entra um pouco a qualidade dos gametas retirados da mulher e do homem. A corte, a característica da corte dos embriões que ela formou. Então, número de folículos, número de óvulos aspirados, número de óvulos maduros, número de óvulos fertilizados que formaram embriões, ou seja, embriões formados, depois a qualidade desses embriões ao longo do tempo, do dia zero até o dia cinco. O número de embriões transferidos e o número de embriões congelados, ou seja, qual foi o resultado do tratamento desta paciente. Isso tudo é diretamente proporcional à chance da paciente engravidar. Então, existem variáveis no meio do ciclo, antes dela engravidar, depois existem variáveis de marcadores biológicos, medicamentos biológicos, então, durante todo o caminho dela, como é que ficou o estrógeno dela, como é que ficou a progesterona, como é que ela respondeu a isso, e isso também diretamente proporcional à chance dela engravidar. Fora esses outcomes do meio do ciclo e da parte hormonal, existem outcomes clínicos, número de embriões transferidos, taxa de gravidez bioquímica, ou seja, quantos dessas pacientes têm o beta positivo, depois taxa de gravidez clínica, ou seja, você viu o saco gestacional e viu o BCF, depois taxa de gravidez evolutiva, ou de ongoing pregnancy, ou seja, passou de 12 semanas, e depois taxa de prematuridade, depois de filho vive em casa. Então, filho vive em casa, claro, é a melhor variável de estudo, de interesse, mas ela é muito longe do efeito intervenção, do efeito tratamento, o que corrobora que você coloque uma série de outras variáveis confundidoras no meio, e aí você pode diminuir a chance de interpretar diretamente o resultado do tratamento. Então, vamos lá. Por que estudar todas essas coisas? Por que estudar taxa de sucesso? Porque FIV é uma coisa cada vez mais comum, que justifica a gente ter um curso desta dimensão, para os médicos que têm interesse em estudar mais o assunto. Muitas coisas que a gente estuda em fertilização, em concepção natural, não seria possível. Então, depois da Louise Brown, Palermo, várias coisas, a gente tem uma aula só sobre história reprodutiva. A gente vai falar um pouco sobre toda essa história em talvez duas ou três aulas, mas o que a gente ganhou muito com a reprodução humana, até, por exemplo, estudar as coisas tóxicas na formação do embrião e na taxa de gravidez, e como a gente tem acesso ao fluido folicular, o que é o fluido folicular? Quando a gente tira o óvulo lá de dentro, vem fluido folicular junto. Essa foi minha tese de pós-doutorado. A gente estuda todo o marcador que tem ali dentro para conseguir interpretar quais são os resultados e qual é o impacto dos remédios e de uma série de coisas naquele fluido. E todo esse estudo da reprodução humana só leva a um objetivo, que é entender melhor quais são os impactos que acontecem na concepção natural e quais são as coisas que estão relacionadas à evolução ou não da gestação. Fechado? Por isso que estudar fertilização in vitro, por isso que estudar todo esse percurso entre acessar o óvulo dentro do ovário até formar o embrião, formar um blácio expandido, e transferir o embrião, gravidez, tudo o que está relacionado a esse ciclo de vida faz com que a gente ganhe muito entendimento do ciclo gravítico-perperal, o ciclo que está relacionado ao crescimento das pessoas. Fechado? Bom, eu queria agradecer vocês mais uma vez por essa aula, espero que vocês estejam gostando, vai somando informação que a gente vai chegar em algum lugar. Beleza? Um abração e até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?